Pessoal, nós chegamos na época do ano mais esperada por muitos, o carnaval. E o carnaval em dia, né? Com o corpo em forma, é muito melhor. E pra falar mais sobre isso, como deixar você em forma nesse carnaval e o ano inteiro, vou começar com a Lidiane da Personal. Tudo bem, Lidiane? Como é que você está? Tudo jóia? No clima do carnaval, já aqui. No clima do carnaval, já, né? De domingo a gente está com programação aqui de carnaval, que é pra animar os alunos aqui. Que bacana. Me diz uma coisa. A Personal hoje, com certeza, é a academia que mais entende de deixar o corpo em forma, shapeado, não só pro carnaval, mas pro ano inteiro também, né? Pra aguentar aí essa pegada de 2018. É verdade. Aqui nós temos profissionais qualificados e eles trabalham dessa forma. O nosso foco é sempre qualidade de vida. A estética, ela é consequência, mas o nosso foco principal é esse, né? Por isso é que a gente veio aqui apresentar o projeto da Luciana, um projeto com uma psicóloga que é bem legal, já foi testado pelos nossos clientes aqui, é por isso que eu estou recomendando hoje em dia. Peraí, tem um projeto aqui então, que ela vai recomendar agora, atenção meu amigo, minha amiga. Olha, vamos entrar em forma, né? Mas, tudo bem, mudamos ali o corpo, mudamos toda a questão estrutural, mas como é que está aí a alma, como é que estão os pensamentos, como é que está aí esse planejamento interno, hein? E a Luciana vai conversar com a gente agora sobre isso, né? Luciana, me diz uma coisa. Primeiro, boa tarde, é um prazerzão ter você com a gente, né? Pra quem está com a gente na internet aí, que está acompanhando em qualquer horário aí, boa tarde, boa noite, bom dia. Me diz uma coisa, além de mudar o corpo, é importante mudar a cabeça. Sim, muito importante. O nosso cérebro é como se fosse o escritório do nosso corpo, né? Dali saem as nossas decisões. Ele pode ser o seu melhor aliado, como também o seu maior inimigo. Então, a gente precisa trabalhar a mente, precisa trabalhar as emoções, pra que esse emagrecimento venha e seja definitivo. A grande tortura das pessoas, a maior desilusão realmente é emagrecer e voltar a engordar, né? Então, como eu posso emagrecer e manter o meu emagrecimento? E é aí que a gente precisa trabalhar a mente. Os pensamentos sabotadores que vêm, né? Naquela hora que eu quero comer aquele doce, que eu não tô com aquele desânimo de malhar. Que eu tô chateado com a vida. Que eu tô chateado, que eu tô frustrado. Então, eu quero comer pizza, eu quero comer chocolate. Porque é só isso que a gente tem vontade de comer quando tá triste, né? Ninguém quer um prato de alface nem uma caixa de maçã, né? Eu tenho certeza absoluta que pra você que tá nos assistindo agora, essa mudança, ela é uma mudança que é não só pra parte estética, mas também pro resto da vida também. Porque se você consegue mudar os pensamentos hoje, você consegue ser uma pessoa melhor amanhã, né? Isso é fundamental pra gente. E a personal tem esse trabalho incrível, né? De atender aí o público, não só com a parte estética, mas também com a parte emocional. Sim, com certeza. Na verdade, assim, esse projeto da Luciana foi testado, foi inicialmente aqui testado com alguns alunos, com ela, inclusive, que já é nossa aluna há mais de 10 anos. E ela começou aqui esse projeto. Então, o que que ela fazia? Ela viu nela e viu em outros clientes também, essa dificuldade em manter. Então, eles conseguiam, elas conseguiam emagrecer, elas conseguiam manter o ritmo de atividade física, mas chegava uma hora que elas não conseguiam manter. Aí ficava aquele efeito sanfona. Então, foi quando ela veio com esse projeto e apresentou pra gente, fez alguns testes aqui, que foi ótimo, vale ressaltar. E é por isso que hoje em dia a gente indica, porque é um projeto já testado pela gente. Legal. Luciana, quando é que começam as aulas? Como é que funciona o curso? Olha, nós vamos fazer um projeto, um evento, na verdade, divulgando o projeto, Pense Magro e Seja Leve. Lá, nós vamos falar um pouquinho de como que você pode começar a trabalhar os seus pensamentos a favor do seu emagrecimento. Primeiro, identificar aqueles pensamentos sabotadores que eu falei, aquela coisa de eu não consigo, as crenças limitantes que te limitam a ir pra frente. São as travas mentais. São as travas mentais, exatamente. É, você criar novos hábitos, né? Hábitos que são saudáveis e que você vai poder carregar pra vida toda. Eu sempre tenho um exemplozinho, assim, bem básico, que eu não me percebia dando aquelas beliscadinhas no dia a dia, né? Que eu achava que eu comia pouquinho e essas beliscadinhas aumentavam o meu consumo de calorias e eu engordava. Então, essas mudanças de hábitos no dia a dia são simples e que são trabalhadas no projeto. Como que eu trabalho isso? Eu mando tarefinhas diárias pelo grupo no WhatsApp e essas tarefinhas as pessoas vão implementando dia, né? Diariamente, pra que ela mude os seus hábitos pra vida toda. É isso mesmo. O Personal Fitness Club trazendo sempre o melhor pra você nesse clima de carnaval, nesse sabadão gostoso. Aproveite, então, as dicas e, com certeza, a parceria especial que só o Personal Fitness Club tem pra você. Aqui no Aqui Tem, tem Personal Fitness Club. Pessoal, nesse clima de sabadão, nós estamos aqui no Shop dos Pneus Multimarcas pra falar diretamente com você que precisa trocar o pneu do seu carro, precisa tomar conta do seu carro com qualidade. Pessoal, olha, aqui você encontra tudo que você possa imaginar do alinhamento ao balanceamento 3D digital e o melhor serviço da cidade. Eu tenho prazerzão de falar com ela, com a minha amiga Roberta. Roberta, que é a nossa consultora aqui. Roberta, tudo bem? Saudade de você. Você sumiu sábado passado. É, eu tava meio aduentada. Que bacana. Olha, me diz uma coisa, Roberta. Quem tá ali com a gente agora aqui, tá louco, mas tá louco mesmo, pra encontrar um serviço incrível, com super atendimento e com o melhor custo-benefício de Manaus. E aqui, lógico, no Shop dos Pneus Multimarcas, a gente tem isso, né? É, a gente tem o alinhamento 3D, o balanceamento, a suspensão. Você pode estar agendando conosco também, pra fazer, né? A parte de suspensão, a troca de óleo também. Ou seja, o Shop dos Pneus Multimarcas não mexe só com pneus não, tá? Mexe com tudo com o seu carro aí. Falando em suspensão, falando em alinhamento 3D, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Isso aqui, gente, ó, isso aqui é uma baia de alinhamento 3D. Esse serviço é o mais atual hoje, pra você que precisa alinhar o seu carro, pra organizar a direção do seu carro. Aqui nós temos o nosso mecânico mexendo nesse alinhamento. Tá fácil ou tá difícil? Tá muito fácil, não é, mas dá pra consertar. Com certeza, os melhores profissionais você encontra aqui. Agora é o seguinte, ó, além do alinhamento, além da troca de óleo, só fazer uma pergunta rápida pra Roberta. Roberta, me diz uma coisa, alinhamento e balanceamento. Aqui no Shop dos Pneus Multimarcas, a gente encontra com o melhor preço de Manaus. A partir de quanto? Preço excelente, R$ 70,00 preço à vista. Carro passeio, alinhamento e balanceamento. Alinhamento e balanceamento, R$ 70,00 nas quatro rodas. Não é uma roda só não, viu? São apenas quatro rodas. Agora, pessoal, vem cá, Roberta, vem cá. Suspensão, por exemplo. Você falou de suspensão, você tem uma equipe preparada pra atender suspensão de carro aqui, não tem? Tenho, tenho. Tá sentindo num carro, fazer um barulhinho, um ringido, você pode trazer o carro, que a gente manda levantar, o mecânico levantar o carro, a gente manda ele verificar a suspensão pra ver se tem, partilha, se alguma peça, pivô, terminal, que sempre dá, né? Porque a nossa cidade comeu um buraquinho, né? Aí a gente precisa que a gente preste um pouquinho de atenção nessa manutenção. Agora, falando em suspensão, ela falou tudo, viu? Deixa eu ver se a gente encontra aqui alguém que tá mexendo com suspensão. Aqui, por exemplo, meu amigo aqui, tudo bem? Como é que você tá? Beleza? Tudo bem. Programa que tem, SBT Amazonas. Me diz uma coisa, suspensão do carro tá mexendo aqui, e é isso? Sim, mexendo aqui, fundando uma revisão, trocando os pneus, né? Boa, boa. Uma revisão breve aqui. Que bacana. Hoje o atendimento do Shopping dos Pneus Multimarcas é campeão, né? Melhor preço de Manaus, com super atendimento. Sim, tá tudo ótimo aqui, cara. Olha, ele tá aqui com um carrinho aqui, vem cá, olha só que legal. Tá mexendo em tudo aqui, ó, tão mexendo nos pneus e tal, dando uma olhadinha na suspensão. Você vem sempre aqui? Sim, sempre venho aqui. É um excelente local, né? O atendimento é ótimo e eu recomendo. Shopping dos Pneus Multimarcas, então. Pessoal, vamos lá, volta rápido na loja, acompanha essa volta rápido. Daqui a pouquinho a gente volta com mais promoção pra você, exclusiva aqui do Shopping dos Pneus Multimarcas no Parque 10. Valeu! Pessoal, a gente sabe que preço é importante, mas o atendimento é o que cativa, o que a gente traz de volta na loja. E o Shopping dos Pneus Multimarcas tem um super atendimento. Além do atendimento, tem essa área incrível aqui, climatizada, pra que você possa guardar o seu serviço com o melhor, com a melhor garantia e qualidade de Manaus. pra você e pro seu filho também, não é isso, Roberta? Brinquedoteca, tem ali uma área de, né, pras crianças brincarem. Tem, tem a área climatizada aqui, que você pode estar aguardando, né? Cafézinho. Tem um cafezinho, tem um wi-fi também, faz toda a diferença na hora da espera, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Além disso, pessoal, uma gama de serviços incríveis que eles têm aqui pra troca de óleo, troca de fluidos do seu carro, com o melhor preço de Manaus. Olha só, olha que interessante, quanto produto e com certeza a qualidade que só o Shopping dos Pneus Multimarcas tem, não é isso? É. Enquanto você espera, você pode assistir o nosso programa aí no YouTube também, enfim, fica à vontade, vai. Shopping dos Pneus Multimarcas em dois endereços, não é isso? Isso, temos a loja na Cachoeirinha, que fica na outra esquina do Rei do Churrasco, o telefone é 3215, 2050, e tem aqui a loja do Parque 10 também, que é a nossa maior estrutura, né? É 3236-7471. Ó, pensou em pneu, alinhamento, balanceamento, troca de óleo, bateria, meu amigo, Shopping dos Pneus Multimarcas em dois endereços, nós estamos aqui no Parque 10, e no nosso programa, no Aquitem, tem Shopping dos Pneus Multimarcas. Sabadão de Ofertas, e aqui no Aquitem, pelo SBT Amazonas, nós estamos aqui no Templo Sagrado, da construção e da reforma, sabe onde é que fica? Sabe onde é que fica? Pessoal, Castelinho Materiais de Construção, aqui na Grande Circular, uma das ruas mais movimentadas de Manaus, Movimento Comércio Marauara, e lógico, Castelinho Movimento Seus Sonhos. E para falar mais sobre sonhos, realização de sonhos e preço lá embaixo, eu tenho prazerzão de falar com o Francisco, o melhor gerente do mundo, meu amigo. Tudo bem, Francisco? Tudo bem, tudo tranquilo. Boa tarde aí. Boa tarde. E vamos começar mais um programa, né, com muitas ofertas. Ofertas incríveis, né? Com certeza. Hoje tem muitas, muitas mesmo. Olha, sinal para você que está verde, para você vir para cá correndo e comprar, comprar tudo para a sua obra, para a sua reforma, vai reformar o banheiro, vai reformar a casa inteira, a sua... Olha, para você que trabalha aí com condomínio, né, vai reformar o condomínio e tal, olha o local certo para comprar, o melhor preço de Manaus é onde? Na caixa linha, o material de condição. Primeira oferta de hoje, então, simbora, falando em preço baixo. Cara, a primeira oferta de hoje, é o que sempre a gente tem falado, que hoje tem um preço muito especial, que é a nossa bacia acoplada. Hoje a nossa bacia acoplada, a Logasa, uma linha muito boa, é a primeira linha, tipo A também, é R$ 174,99, no dinheiro a retirar na loja. R$ 174,99. Rapaz, essa bacia é lindíssima aí, com caixa acoplada, na hora, na hora, você resolve o problema, com o melhor preço de Manaus, e lógico, um super atendimento. Preço, repete pra gente. R$ 174,99, é uma bacia acoplada, é uma coisa mais sofisticada pra tua casa, às vezes você tem aquele no banheiro, aquela caixinha ainda, que puxa, quer trocar, quer uma coisa boa e barata, a gente tem. Pronto, castelinho é castelinho. Agora é o seguinte, segunda promoção chegando, atenção, para tudo, meu amigo, para de estar comendo aí, você que está no restaurante agora, você que está indo, nos ensinando pela internet, você que está nos vendo aí no interior, para tudo, para tudo, segunda promoção de hoje, segunda oferta chegando. A nossa segunda oferta é pra você, que fez o Natal, o Ano Novo, embussou a tua casa, mas não conseguiu dar aquele acabamento, então a castelinho entrou o ano, e o carnaval, com uma promoção de massa corrida, nossa massa corrida, você dá aquele acabamento pra ficar, pra você pintar, e a tinta também, a gente tem um preço excelente, mas a nossa massa corrida hoje, R$ 27,99 no dinheiro. R$ 27,99 galão, como é que é? É galão ou é o... É o latão com 10 litros, isso. Espera, espera aí, sério? R$ 27,99. Você tem dúvida que o castelinho tem o melhor preço de Manaus? Você tem dúvida? Eu não tenho mais não, viu pessoal, eu sou cliente aqui assíduo já. R$ 20 e... R$ 27,99. Melhor preço de Manaus aqui, com certeza. Terceira promoção de hoje, já pintamos a casa, já fomos do banheiro, é a vez de... Na verdade, agora a gente vai regredir, agora a gente vai pra parte da construção, que às vezes as pessoas, falam, ah, vocês só tem o acabamento? Só tem o acabamento não. A gente tem no básico o acabamento. Ferro, seixo, areia, tudo nós temos. Mas a nossa grande oferta de hoje é o nosso cimento, né? Hoje nós temos o cimento Itaú por R$ 21,99 pra retirar aqui na loja no dinheiro. Meu amigo, R$ 21,99. São R$ 42,50, é isso? Exatamente, R$ 42,50 por apenas R$ 21,99. R$ 21,99 tal desafio lançado. Eu duvido você encontrar um preço mais baixo. Só no Castelinho, gente. São dois endereços aqui na Grande Circular, não é isso? São dois endereços. Uma próxima da outra, uma fica bem em frente à delegacia e a outra em frente ao Shopping Cidade do Leste. Telefante de contato com esse, Chico? 36815962. 36815962. Aqui no Castelinho, a gente transpira preço baixo. Castelinho Materiais de Construção, aqui no AquiTem. Valeu, Chicão. Até sábado que vem. Até sábado que vem. Tamo junto, Castelinho. É isso mesmo. Valeu, Francisco. São as dicas especiais aqui do Castelinho Materiais de Construção com tudo pra sua casa. Limpeza, nós temos aqui a parte de tintas, pintura, revestimentos, tudo com o melhor preço de Manaus. Castelinho Materiais de Construção. Pessoal, final do nosso programa, eu queria aqui agradecer demais a sua audiência, a sua participação pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo programa, pelo Instagram e aqui pelo WhatsApp, ó. Mande seu recado ainda, mande seu beijo pra quem você quiser. Abração especial pra Michele, aí do Compensa, a todo mundo da Cidade Nova, Dona Maria e seu Augusto. Seu Augusto, obrigado pela participação do programa, um forte abraço pro senhor. Enfim, a você que interage conosco pelas redes sociais e nosso forte abraço. Pessoal, nós temos um encontro marcado aqui no SBT Amazonas com o nosso programa no próximo sábado, porque nesse clima de carnaval eu tô me despedindo por aqui, eu e toda a produção do programa, aguardando você sábado que vem com as melhores dicas de Manaus. Ei, esse é o meu, eu sei o é o nosso, aqui tem, aqui pelo SBT Amazonas. e aí, e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto